Hoje vamos estar falando sobre o primeiro ecossistema DAO colaborativo aí do mercado Vamos estar falando um pouquinho mais sobre a Mega Maker Fala gaúchada pra lá de Bagual, pra lá de especial Gaúcha Está aqui novamente na segunda-feira aí Vai estar trazendo um grande projeto pra vocês E dessa vez a gente vai estar falando dessa plataforma de investimento Mega Maker Que tá interessante demais Eu gostaria de estar compartilhando aí com todos vocês da comunidade Mas antes, eu peço que vocês venham no canal do Gaúcho Se inscrevam no canal, prende o dedo no like Dê aquela ajuda aí, é apenas um minutinho pra vocês estar se inscrevendo E estar fazendo parte aqui da maior comunidade aqui de investimento do mercado Que é o canal do Gaúcho Vamos falar um pouco aqui sobre a Mega Maker O que é a Mega Maker? Mega Maker ele tem um ecossistema DAO totalmente descentralizado aí De criadores de mercado E a gente já vai estar explicando como vai estar funcionando Atualmente, ele possui três tokens aí Do qual você pode estar utilizando aí dentro da plataforma Aqui mostra um pouco sobre o volume de negociações deles De 1k, né? Mais de 1k aí Em 24 horas Total de 988 milhões de fornecimento March Cap de 829 milhões também, né? Liquidez aqui, né? Valor bloqueado 1 milhão Bem interessante A Mega Maker aqui, ela tem uma espécie de recompensa para afiliados também E muito mais Tudo dentro da sua própria plataforma Mas vamos ao que importa A gente separou aqui, né? Na white paper Pra gente estar dando uma olhada Uma decifrada Temos aqui também, logicamente, a DAP deles Que a gente vai estar mostrando como você pode estar investindo Como pode estar adquirindo as NFTs também Além disso, as NFTs estão aqui na OpenSea O projeto aqui, ela é da rede da Solana, né? Da rede da Sol Um pouco, né? Um resumo sobre a plataforma Mega Maker é um projeto inovador de blockchain Projetado aí para promover uma comunidade de Mega Makers, né? Aproveitando o poder do ecossistema e organização autônoma descentralizada Temos uma visão geral aqui sobre o projeto Na vasta extensão na econômica digital Os fornecedores, né? Do mercado estão frequentemente aí confinados a funções tradicionais Limitado pelas restrições dos sistemas existentes Eles anseiam, né? Por uma plataforma que possa oferecer mais, né? Mais controle, mais segurança Então, temos aqui a Mega Maker Como funciona, né, Gaúcho? Como funciona aí o token deles, as NFTs, né? No quadro de governança Estabelecida aí pela UEC Sistema da Mega Maker Os detentores de NFT Então, aí já entra aí o fundamento das NFTs aqui do projeto Eles desempenham aí um papel crucial Detendo influências significativas sobre as decisões, né? Orientações dessa entidade descentralizada Aqui que é o projeto A dinâmica aí da governança dos detentores de NFTs, né? Tem voz aí na comunidade Interessante demais Locais aqui de governança, né, pessoal? Temos aqui o fórum, temos o gov.megamaker.org Discordância Então, é muita coisa aqui, né? Diferenciada que esse projeto está trazendo Protocolo Flip Também é interessante O Protocolo Flip Estrategicamente projeta aí para servir como epicentro, né? Do X-Tema da Mega Maker Representa uma solução inovadora Para desafios, né? De escalabilidade, né? E custos Para facilitar as transações com a velocidade excepcional Gente, eu peço que vocês vêm aqui Dê uma boa de uma olhada aqui, né? Uma boa de uma lida na white paper Fala sobre o tokenômico deles aqui Que é interessante demais Do qual aqui a Mega Makers O MKF, né? Possui um fornecimento total de token aqui Bem interessante Com apenas 50 milhões de token E temos aqui 90% É o que me chamou a atenção 90% aqui dos tokens Vai para a piscina de recompensas E ela é totalmente bloqueada para sempre Não tem aí uma quantidade Quantos anos Ela é para sempre Ela é totalmente bloqueada Então, 90% do MKF É totalmente bloqueada Temos aqui 0,4% Que equivale aí Uma quantidade significativa de token Para iniciar a pool de liquidez Aqui que é bloqueada também Temos aqui com relevância, né? O X-Tema completo deles Cada um com a sua determinação aqui De token já Todas aí praticamente bloqueadas infinitamente Temos aqui com 10 anos e tudo mais Então, creio que isso aqui Traz um pouco mais de segurança aí Para quem for estar investindo Aqui você pode estar verificando, né? Os contratos Tudo certinho aqui, né? Tem os links Serviço de marketing também, né? Bem interessante Desenvolvedores Fundadores Contribuintes, né? E colaboradores Tem muita coisa aqui na white paper Se a gente for ficar lendo aqui A gente vai ficar até amanhã Então a white paper aqui Contém vasta informação Que é estritamente importante Vocês vir aqui E dar uma boa De uma olhada Coleção de NFT, né? Pessoal Aqui na OpenSea Clicando aqui Você pode estar vendo Que tem as NFT Deles aqui Temos o que mais aqui, né? Falando um pouco sobre As NFT Os fundamentos das NFT Requerimento De mint aí Para as NFT Para cunhar Uma NFT no Mega Man Que os usuários Deve atender, né? Certos requisitos Aqui, então É bom a gente estar Dando uma boa De uma olhada Voltando, pessoal Aqui na DAP deles A gente tem a DAP deles Aqui A gente já conectou Nossa carteira Primeiramente Vocês vão estar Conectando a carteira De vocês Pode estar juntando-se A comunidade Aqui tranquilamente Tem vídeos Autoexplicativos Aqui que você pode estar Utilizando E o white paper Aqui na papel branco Que você pode estar Entendendo um pouco mais Sobre esse grande projeto Projeto de investimento Que unifica aí As NFTs Unifica aí também, né? São três tokens aí Bem interessante Sobre os três tokens Que existem aqui No ecossistema da Mega Maker, né? Pessoal A gente tem aqui O Mega Maker Flip Que seria o token MKF O token MKF, né? Ele é um token Que alimenta a plataforma E recebimento Das recompensas Então o MKF É para você estar Recebendo aí As recompensas E temos o Maker X Que seria aqui, né? Uma MKX O outro token É o segundo token Do projeto Do qual o token É utilizado Para fim de pagamentos De taxas específicas E boost E acelerar aí O processo de investing Da comunidade Juntamente aí Com o terceiro token Que tem o FTKX Um token exclusivo Para criação de NFT Com ele você pode Mintar as NFTs, né? Logo após fazer A sua contribuição, né? As NFTs são mintadas aí, né? Mintados de acordo Com a contribuição Na plataforma Conforme a quantidade Que vocês vão estar Contribuindo aqui na plataforma Vocês vão conseguir Estar mintando as NFTs Existem sete tipos aí De NFTs E para ganhar Uma dessas NFTs aí, né? Você precisa ter um valor Contribuído aí Em tokens MKX ou MKF Que são aí Dois tokens Do ecossistema aí Deles Ou seja Da plataforma Um valor, né? Em FTKX Que é o token exclusivo Para mintagem de NFT Também aí Faz parte do ecossistema Da Mechamaker Que pode ser Comprado diretamente Na plataforma A gente já vai estar Mostrando aqui Logo mais para vocês E o que as NFTs Dão aí De bonificação, né? As NFTs Dão direito No ecossistema Como participação De uma O global De 10% Né, Gaúcho? Além, né? Do controle Do time coach Para client Das recompensas Então aí Vocês precisam ter Uma NFT aí Bem interessante Vocês ter Uma NFT aqui no projeto Além de outros benefícios O ecossistema Consequentemente Vai estar trazendo Mas vamos ao que importa Né, Gauchada A gente tem aqui A plataforma Já mostrei aqui Para vocês A white paper Tutorial Aqui, né? Temos as NFTs Temos aqui Aqui vai estar mostrando As últimas transações Que ocorreram Temos o painel Aqui, né? Que mostra aqui O token O token MKF Temos aqui também, né? A quantidade de token Que você vai estar tendo Aqui do MKX Vai estar mostrando Logo aqui no lado Vocês podem estar Olhando a rede De vocês aqui também São 10 níveis aqui Que vocês podem estar Utilizando Conforme vai estar Entrando aí Pessoas Vocês vão conseguir Estar utilizando É um link de referência Então, fiquem ligados Tá bem interessante Aqui, né? Pode estar utilizando E ganhando Tendo lucratividade Através do link de referência Para vocês estar ganhando Aqui através dos 10 níveis De link de referência Aqui Vocês podem estar Simplesmente Alguém investindo Através do seu link De referência Vocês já vão estar Ganhando aqui Diretamente Através do seu link De referência Muito tranquilo Muito fácil Para vocês estar ganhando Para vocês Se eu não me engano Aqui é comum Vocês podem estar Mintando Normalmente Mas para mintar As outras Vocês têm que ter Uma quantidade De contribuição Aqui em FTKX Dentro da plataforma Contribuindo aqui Clicando aqui Contribuir agora Vocês podem estar Contribuindo Investindo aí Consequentemente Consequentemente Vai estar aumentando As redes sociais Aqui é muito importante Vocês virem aqui No Instagram Fazer parte Da comunidade E no Telegram Deles Conta com mais De 55 mil Membros Vamos estar Abrindo aqui Para vocês Estarem dando Uma olhada Aqui você pode estar Encontrando Várias informações Notícias Novidades Sobre o projeto É importante Vocês fazerem parte Da Mega Makers Aqui no Telegram E também Lá no Instagram O que a gente Gostaria de estar Falando Trazendo Apresentando Essa plataforma Para vocês Era isso aí Algo muito importante Se vocês quiserem Que a gente traga Mais vídeos Sobre essa plataforma De repente Investindo nela Deixem um comentário Que a gente vai estar Correndo atrás De notícias Novidades Investindo Ver qual vai ser Os ganhos Dentro dessa plataforma Para a gente estar Apresentando aqui Primeira mão para vocês Lembrando que Não é dica de investimento É apenas Conteúdo informativo Se vocês quiserem Estar investindo Estudem bem Por sua própria conta Em risco Antes de estar investindo Quero agradecer A todos vocês novamente Desejar um grande Um mega Um forte abraço Um ótimo dia a todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima